Unicon Zombie Apocalypse Primeiro passo. Quando chegar nessa tela não clique em nada. Vá descendo e clique nessa barra. Segundo passo. Depois espere passar os 10 segundos. Terceiro passo. Depois que passar os 10 segundos clique nessa segunda barra verde e pronto. Agora pode aproveitar. Bloods of Rim é um corredor infindável 3D onde você lidera um grupo de heróis através de belos cenários de fantasia. Enfrentando centenas de inimigos ao longo do caminho. O jogo é desenvolvido pelos mesmos criadores do Subwise Surfers. E isso é óbvio desde o primeiro minuto. Os controles são típicos para o gênero. Mas com alguns toques originais e divertidos. Por exemplo. Quando você move sua personagem para o lado. Você também ataca qualquer inimigo que você encontra nessa linha. Outra nova funcionalidade é a capacidade de correr ao longo das paredes. No decorrer de cada jogo. Você pode completar missões e ganhar moedas de ouro. Essas permitem que você desbloqueie novas personagens para se juntarem a sua caos e acessórios para alterar o visual de sua personagem. Novo cabelo, uniformes e armas. Bloods of Rim é um fantástico corredor infindável que consegue oferecer algumas funcionalidades originais em um gênero saturado. O jogo também tem gráficos coloridos espetaculares. Os quais podem ser totalmente apreciados na enorme variedade de cenários que o jogo oferece. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo juntos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.